Tá bom, eu tô gravando já, cara. Olha aqui, ó. Brincadeirinha. Pronto. Agora vem aqui. Uhul! Agora é você. O objetivo é que foi perdido. Sei lá! Tipo, no... Ai, meu Deus. Agora eu to meio. Para, sei lá, meu bloco. Pronto. Temos controle do objetivo é... Não, mas... Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Calma aí! Não dá pra ver. Aqui, 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 ó. Na caixa. Tchau, tchau.